Nossa senhora, que medo, hein? Esses bichos são safados, hein? Veio, eles estão muito perto. Tem uns que estão sofridos. Vamos lá, velho, tá dentro ali. Tira foto não. Sai correndo, cara do bicho. Opa, vai soltar o lixo? Opa, soltou o lixo. Cuidado que eu tenho que subir. Deixa ele subir. O que você tá fuçando aí? Opa! É demais, amor. O que é isso na orelha dele? Roubou o milho. É controle do parque. Tatinhos! Alô! Alô!